Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe, galera, e hoje eu tô sentindo pra vocês aqui mais um vídeo de Roblox pro canal E hoje nós vamos jogar Rainbow Friends aqui, que é um jogo mais ou menos ali de terror, bem daorinha Vamos ver como é que é, e hoje eu tô com o amigo Lorenzo, fala aí Lorenzo E aí pessoal? Bem vindos Eu preciso da sua ajuda Meus blocos caíram Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta Boa sorte Então bom galera, é basicamente isso aí, vocês viram a cutscene aí Então vamos, vamos começar né, ó, esse amiguinho é o nosso amiguinho, entendeu? É, aquele lá deplica eu acho que ele vem dali O nosso objetivo é achar todos os blocos Assim, eu nunca joguei, então eu tô meio por fora Ele não te vê dentro quando você tá com a caixa Que isso, achei um bloco Se esconde na caixa, mesmo que seja na frente dele Ele... Onde vai? Mano, ele tá ali Ele tá nos bagulhos do bloco, velho Oi Ele tá ali Beleza Ah, você só pode clicar Vai, vai, vai Bora, 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 bora Meu Deus, cara Dá pra correr nesse jogo, velho Dá pra correr nesse jogo Não desce não Não desce não, filho Bora, bora Não desce não Não desce lá não Ah, tem que apagar pra reviver, tá? Se esconde, se esconde, se esconde Mano Mano Barato Mano Mano Ah, não, já entrou Tá, bora pro teatro, teatro Pegou? Agora só ir pro teatro Só ir pro teatro, Felipe Tinha É Bom, vai ficando mais difícil com o tempo Agora vai vir ele O verde Exato Um detalhe O verde Não adianta você usar a caixa com ele Ele é cego E ele não te escuta Tá? Ele tem, acho que, um caminho definido Só que se ele Só que se você tiver com a caixa E ele encostar em você Morreu Você tem que correr dele Se você ver Agora tem que pegar essas raçõezinhas aqui Os melhores esconderijos são os miniboods Tipo esse daqui, ó Mano, ele tá vindo Ele tá aqui Ah, se você levantar Você consegue ficar vendo tudo aqui O verde O verde tá vindo Corre, Felipe Eu tô vendo Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Os caras correndo desesperado aqui Ah, eu entendi Quem tá aí? Os dois Os dois Corre, Felipe Ele tá lá O verde, ó o verde Olha esse cara de bunda aqui, ó Ó, ó, ó O verde O verde O verde Ele não veio pra cá, esse atalho Ele sobe Sobe nada Não vai acontecer não Não vai acontecer não Não vai acontecer não Sobe Sobe É Só que a rota dele vai ficar traçada E ele vai seguir essa rota pra ir e voltar Quando essa rota não tiver demarcada no mapa Significa que ele tá dormindo Quando tiver é que ele vai sair É bom você se esconder Daí Um armário Logo parecido Esta é a última noite Depois de consertar minha máquina Vou te mostrar porque você está aqui O roxo Hum Porque as aberturas começaram a vazar Então se pisar naquela Naquele bagulho morre É Só se tiver um olhinho e um braço Se não Você não morre Ele faz um barulhinho Quando ele tá navegando, beleza? Um barulhinho tipo de ir se arrastando Pega o fuzil Tem fuzil lá no início, mas A gente volta lá depois Oh Pera, vem, 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 vem Vem, 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 rápido, rápido Ele tá vindo pra cá, eu acho Deixa eu ver Vamos ver Fica aqui, fica aqui Cagasco que eu levei Vamos ver Não apareceu aqui Mas cuidado com toda a água que você vê Vou colocar o meu fuzil aqui Tá, você está escutando? Está escutando? É ele O roxo? É E o laranja Ali, ó Ali, ó Ali, Felipe, ó Tá vendo o roxo ali? O doutinho? Eu tava vendo Eu tava Felipe, o laranja Eu tô escondido Eu tô escondido Eu tô escondido Nossa, eu só vi um vulto Dinossaurinho Bem pequenininho Aí, sumiu Aí, sumiu Tá, o roxo não tá aqui Ele saiu já Saiu não O que é isso? O laranja Não sai desse bagulho Eu vi só um vulto passando aqui Viu? Eu só vi Eu vi Cuidado Não passa Não passa Passa Escutei o verde Não Misericordio, socorro Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Cara, eu fiquei de cara Eu quase encostei no verde Eu amo muito, pô Eu fiquei no teatro E você Então, galera Esse foi o vídeo Conseguimos aqui Completar a minha parte As primeiras três noites Então, basicamente É o que acontece, ó A energia acaba Daí Daí começa As próximas noites Se você quer ver a continuação Vai tá aparecendo aqui no izinho Aqui no canto Superior direito da tela E é só você ver lá Vai tá a continuação do vídeo E aqui vai aparecer Então Falou, galera